Música Nós, irmãs orionitas, comunicamos os valores do Evangelho e a prática da caridade vivida por São Luís Orione. Com os seus ensinamentos, nós queremos também testemunhar a alegria do Evangelho vivendo a cada dia na sociedade onde estamos inseridas, especialmente hoje nessa cultura virtual onde as tecnologias nos ajudam com os nossos pensamentos, com os valores que se conectam, se interligam, se desenvolvem e que a partir disso exercem influência sobre a vivência, sobre a fé das pessoas e sobre a sua religiosidade. A evangelização passa pela comunicação. Hoje também podemos comunicar através da nossa vida, da nossa vivência como ação evangelizadora. A mensagem do Evangelho transmitida com alegria, especialmente a alegria de ser consagrada. Música Música